Muito legal, né? É uma sensação muito gostosa. É uma sensação muito gostosa. Nossa, essa atividade está muito legal. Alguém nunca tinha plantado uma árvore antes ou não? Eu nunca tinha plantado. É a primeira experiência. Primeira vez. Mais uma que vai crescer firme e forte, com certeza. Vamos juntos. Tchau, obrigado. Um abraço, um prazer. Tchau, tchau.